Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15. O Evangelho de hoje nos ensina como a poderosa presença do Espírito Santo em nossa natureza humana. São Marcos narra o batismo de Jesus, e revela que logo em seguida, o Espírito imediatamente levou Jesus para o deserto. Quem dera também nós, fossemos impelidos a conhecer e a realizar a vontade de Deus, como Jesus foi. Muitas de nossas feridas, se não todas elas, nascem de nossas próprias vontades. Observe que Jesus sequer hesitou em se dirigir ao deserto. Ele tomou conhecimento da vontade do Pai e a obedeceu. Foi uma decisão imediata, firme e consciente. A experiência do deserto foi profundamente marcante e decisiva para o que Jesus haveria de enfrentar em sua paixão. Em três momentos ele disse seja feita a vossa vontade. Ao ouvir a voz do Espírito Santo antes de partir para o deserto, ao ensinar a oração do Pai Nosso e ao soar sangue no Jardim das Oliveiras antes de subir na cruz por cada um de nós. Jesus é o Cristo e nos ensina que quando a vontade do Espírito Santo triunfa na espiritualidade humana, a vontade do Pai triunfa na alma, e a pessoa redescobre o seu valor. Quando estamos em um período de deserto, seja ele de natureza física, emocional ou espiritual, devemos confiar na vontade de Deus, e evitar a murmuração. Durante quarenta dias Jesus se preparou para o seu ministério, sem água nem comida e cercado por feras. O seu deserto está te preparando para uma missão maior, que a murmuração ofusca. Que a lição contida nesse vídeo seja uma oração íntima e pessoal, para que Deus te fortaleça com o seu Espírito Santo enquanto você enfrenta o seu deserto, e que ao final desse período de privações, dores e angústias, sua vida seja um triunfo completo, e seu legado para a humanidade permaneça e sirva de exemplo aos que sofrem. Que a sua vitória seja unida de Cristo e sirva de alimento aos que têm fome, de água aos que estão com o espírito ressecado, de liberdade aos cativos e de esperança aos enfermos. E que nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde, que ele volte para vós a sua face, e te dê a paz.